Gira Pneus! Girando as melhores marcas com loja nova, mais um endereço à sua disposição, bem localizado. Qual é o endereço? Dona Francisca, bairro Santo Antônio. E tem promoção de inauguração, conta qual é. É verdade, nós temos o Pneus 13 a partir de R$ 139,00 e o Aro 14 a partir de R$ 198,00. Bom demais! Tudo isso, os serviços, enfim, vem pra cá, conversa, vocês podem parcelar em até seis vezes, verdade? Isso mesmo. Gira Pneus! Girando as melhores marcas.